Eu vou conversar aqui com o Dr. Helder, que no dia de hoje realizou, juntamente comandando a Polícia Civil e juntamente com a apoia da Polícia Militar, uma operação para coibir o tráfico de drogas. Várias pessoas conduzidas aqui a Segunda SDP, é isso, Dr.? Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo. Hoje, junto com a Polícia Militar, um trabalho conjunto, conseguimos declarar uma operação para coibir o tráfico na região do bairro São Miguel, aqui na cidade. Na cidade, pela manhã, foram presos em flagrante quatro indivíduos e nós já tínhamos monitorado vários outros indivíduos ali e já tínhamos representado pela busca e perdição nas residências no local, junto ao Poder Judiciário. Já estávamos com a busca, então, diante de todos os fatos que ocorreram hoje, resolvemos deflagrar essa operação. Dr., essa operação vem se desenrolando já, essas investigações, há quanto tempo? São vários meses que estão sendo desenroladas, os investigadores aqui, também os policiais militares, estavam em caos dessa partilha, que estava traficando, não só na São Miguel, mas eles estavam se espalhando pela cidade. Alguns elementos já tinham sido presos, já estão aqui à disposição da Justiça ao longo dos monitoramentos. E hoje, acabamos com quase todos. Alguns não foram encontrados, porém, o que nós identificamos como líder está preso. Muito bem. Podemos dizer, então, que boa parte desse tráfico de drogas que é realizado aqui em Marangilhas do Sul, terminou agora com a prisão dessas pessoas? Boa parte, sim. Hoje, conseguimos apreender uma grande quantidade de maconha e também um pouco de crack, que seria distribuído aqui na cidade. Agora, qual é o procedimento, Dr. Antônio? Estamos lavando flagrantes, vamos fazer um inquérito e encaminhar para a Justiça e os autuados vão ficar presos aqui na segunda SDP. Obrigado.